E ó, desdobramento do caso do barco que foi encontrado à deriva com nove corpos em estado de decomposição no último sábado. Segundo peritos da Polícia Federal e da Polícia Científica do Pará, 27 telefones celulares foram encontrados no interior do barco, além de 25 capas de chuva, o que pode indicar a possibilidade de que havia pelo menos 25 pessoas na embarcação. Numa atualização mais recente, a Polícia Federal informou que os telefones foram encaminhados para exames periciais no Instituto Nacional de Criminalística para analisar dados presentes nos chips e nos cartões de memória. Para a corporação, os resultados dessa perícia vão ajudar a trazer indicativos sobre a identidade dos corpos encontrados. A corporação também informou que os nove corpos serão temporariamente sepultados em Belém, capital do Pará, até que as identidades sejam confirmadas e as famílias comunicadas. Indícios mostram a possibilidade de o barco ter saído da Mauritânia na África. A rota teria sido desviada ao Brasil devido à ação de uma corrente marítima.